Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanius Evolution 2020, ó. O que é isso, rapaz? Combinou bonito esse nome dessa vez, ó. Não foi nada complexo e deu pra poder entender o que o Alanius quis dizer. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanius Dija Volui pra poder falar de Evo 2020. Por quê, meus amigos? Esta semana saiu a line-up deste que é o maior campeonato de jogos de luta que acontece todo ano. A gente sabe que tem outros campeonatos grandes também, mas a Evolution é o mais tradicional, é o que a galera mais acompanha, que tem uns holofotes sobre ele ali, entendeu? E essa nova line-up, rapaz, nos surpreendeu de uma forma que a gente não esperava e trouxe algumas edições interessantes também. Mas antes de continuar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que tem esse time pra deixar o seu like aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ative o poder de ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueça atualmente de nos seguir nas redes sociais. Tá aparecendo aqui embaixo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanius. Então vamos lá, Alanius, meu amigo. A nossa querida Evo 2020 está cada vez mais próxima aí. Já temos a line-up formada. Eu te passo a palavra pra poder começar falando aí sobre esses jogos que foram apresentados antes da gente falar sobre a grande polêmica, eu diria. Vamos falar o line-up completo então? Só pra quem não ouviu ficar por dentro? Vamos lá. Começando aqui então, Under Night In Birth, Super Smash Bros. Ultimate, Dragon Ball FighterZ, Tekken 7, Marvel vs. Capcom 2, Tournament of Champions. Nossa senhora. Street Fighter 5, 5 foi boa, hein? Alanius tá falando outra língua no vídeo, entendeu? Ele rouba tanta alma que fica subvertendo as línguas que ele fala. Street Fighter 5, Champion Edition, Soul Calibur 6, Granblue Fantasy Versus e Samurai Showdown. Temos duas surpresas aí. A gente vai falar um pouquinho delas já já. Mas vamos começar comentando ali sobre o Under Night In Birth. Tava aí no ano passado, a gente comentou, né, quando ele foi anunciado a primeira vez e era um jogo que tinha uma comunidade grande e tal, mas que ele não aparecia muito, né? E aí, ó. Tá aí de novo, cara. Tá aí de novo, marcando presença. E eu acho isso interessante pra caramba, cara. Uma coisa que eu tava comentando com o Alanius antes da gente começar a gravar, que a Arc System Works, ela tá dominando nesses campeonatos, principalmente na EVO, porque, novamente, a line-up conta com três jogos da empresa, que é o Under Night In Birth, o Grand Blue Fantasy e o Dragon Ball FighterZ. E não é pra menos, né, porque a empresa faz jogos de luta espetaculares, com uma jogabilidade que é impressionante, é estratégica, ao mesmo tempo que é rushdown também, tipo o Dragon Ball FighterZ, cara. É um jogo totalmente rushdown, de pressão mesmo, assim, que você coloca no seu oponente até ele ceder na defesa. Então, assim, eu fico muito feliz de ver esses jogos aparecendo aqui, porque são jogos realmente muito bons. Mas a grande surpresa disso aqui, né, Alanius, sem sombra de dúvidas, foi o Marvel vs. Capcom 2. Até comentei com o Alanius antes, eu falei, cara, mas não tem o Ultimate Marvel vs. Capcom 3 aí, que é um jogo espetacular, que a galera curte pra caramba? E o Alanius foi e comentou comigo, né, brother, que esse é um dos jogos mais populares dessa franquia. E eu tô comentando dessa forma porque eu nunca joguei. Acreditem ou não? Marvel vs. Capcom 2 eu joguei pra caramba quando saiu, mas eu não joguei a melhor versão, que se não me engano é a do Dreamcast. Ele não é fiel ao arcade, mas é melhor pra jogar do que o do arcade, se não me engano, porque o arcade tem alguns momentos que dá um slowdown. Se você dá um especial da tempestade, por exemplo, o arcade dá um slowdown e parece que o Dreamcast não dá. Então, ele é o melhor pra se jogar, né, ele não é fiel ao arcade porque ele tem, inclusive, alguns melhoramentos de gameplay ali. Eu acho que é o que tem o melhor roster de todos os Marvel vs. Capcom, porque ele tem pra todo mundo. Pra todos os gostos, né, Alanius? É, exatamente. No começo ficou um negócio meio assim, mas aí quando ele se estabilizou não teve nenhum que agradou tanto, sabe? E é uma puta de uma surpresa, né, moral, porque tantos anos depois do lançamento, né, a questão é o que a Capcom tá aprontando. Porque esses nove jogos aí, eles são, na verdade, os jogos que vão patrocinar a Evo. Não que não vá ter torneio de outros jogos lá, sempre tem um side tournament. Killer Instinct ainda tem torneio paralelo, King of Fighters ainda tem torneio paralelo. Mas esses daí são os caras que estão na marca da Evo desse ano, né? Sim, é os que promovem o evento, na verdade, né, que chamam o público, vamos dizer assim. É, exatamente. Então, o marketing desse ano é esse. Então, isso faz a gente pensar a respeito do que a Capcom pode estar aprontando. Porque Marvel vs. Capcom Infinity, ele teve uma recepção muito pesada, apesar de ser um ótimo jogo. Será que isso indica alguma coisa por parte da Capcom? Imagina se ela for trazer um Marvel vs. Capcom 2 remake, se ela for fazer um novo Marvel vs. Capcom aí, né? É, pra poder se redimir do fiasco que foi o Infinity, né, cara? Que sim, apesar do Alanios mesmo, é um cara que gostou muito do jogo, na opinião geral, assim, que a gente viu pós-lançamento, não foi um game que agradou, né? Pode ser que a Capcom esteja pensando em alguma coisa poder se redimir. Provavelmente, deve um Street Fighter 6 esse ano. A gente até fez um vídeo sobre isso aí, falando sobre o campeão da Capcom Cup não ser classificado automaticamente pra próxima, e isso é meio que um padrão por conta dessa fase de transição de um jogo pro outro aí. Quem sabe eles não se surpreendem de alguma forma aí com outro jogo também, né? Não sei. Tekken 7, Smash Bros, Samurai Shodown e Soul Calibur, pra mim não são surpresas, porque são jogos que sempre vão muito bem nesses campeonatos, entendeu? São jogos mais estratégicos, eu diria. E o Dragon Ball FighterZ ali no cantão é outro que eu também não me surpreendo porque ele explodiu na EVO 2018, porque ele foi o jogo que teve mais inscrições no campeonato. Ano passado, ele foi o terceiro jogo, se eu não me engano, que teve mais inscrições. Quem foi o vencedor nesse quesito aí foi o Smash Bros, que teve inscrição pra caramba, eu fiquei até surpreso. Em segundo veio o Street Fighter, mas não muito longe do Dragon Ball FighterZ ali. E é um jogo, cara, que pra competitivo, pra você assistir campeonato, é emocionante num tanto. Dentre todos os que estão aqui, o Dragon Ball FighterZ é o que eu mais quero ver. Por conta da competição acirrada que fica lá e tal, as partidas extremamente rápidas, as jogadas impressionantes que os caras fazem. Então, assim, vai ser muito louco. Tô muito ansioso. E mesmo com a falta do Mortal Kombat, que é o ponto que a gente vai entrar aqui agora, eu estou ansioso por essa EVO 2020. E sobre essa falta do Mortal Kombat 11 aí, Alanis, o que você tem a dizer sobre isso, meu amigo? Olha, eu vou lembrar de uma história, já que eu falei do Marvel's Capcom Infinite, vou lembrar da história dele pra usar como exemplo. Quando o Marvel's Capcom Infinite foi lançado, teve um monte de gente que desceu o pau ali no jogo, porque realmente ele não teve um investimento muito legal. Na hora que foi anunciado, os gráficos estavam muito zoados, os personagens muito mal feitos. Mas o jogo saiu, o gameplay sensacional, uma porrada de gente jogando, aí veio a EVO. O que aconteceu? Não tava no line-up oficial. Todo mundo começou, é, porque Marvel's Capcom Infinite morreu e não sei o que, e babá. Mas teve um torneio paralelo e, pelo que eu ouvi, foram as lutas mais hypadas, assim, Marvel's Capcom Infinite lá, nesse torneio paralelo que teve. Uma porrada de gente parou pra assistir e tal, foi um negócio muito louco. E o jogo não apareceu por quê? Não foi porque ninguém jogava, ou porque o jogo tinha flopado, nada disso. Na verdade, foi uma questão de interesse de empresa. Não liberaram os direitos pra que o jogo aparecesse. Não vou falar aqui se foi a Capcom ou se foi a Marvel, mas não foi liberado os direitos pra exibição do jogo. E aí, houve uma má impressão em cima disso. E, ao que parece, o fato do Mortal Kombat não ter aparecido, já tem um monte de gente falando que, ah, porque o Mortal Kombat 11 morreu, entendeu? Sim, nada a ver, cara. Não morreu coisa nenhuma. É também uma questão de marketing, uma questão de interesse da empresa. Pesadíssimo isso. Eu super acredito que isso tenha acontecido porque a Warner tem um grande interesse em promover o Mortal Kombat pelos seus próprios meios. Eles não querem dividir a estrelinha deles com a Evo. Querem um grande exemplo disso aí? O Final Kombat que vai acontecer no dia 8 de março. porque nunca teve um evento, pelo menos eu não me lembro, vocês podem me corrigir aí, tá? De Mortal Kombat assim, igual o Final Kombat agora, onde vai rolar o campeonato, vai ser a etapa final, com os 16 melhores jogadores ali que já estão escalados e mais uma galerinha que vai ter a chance de se qualificar ainda no dia 7. E ainda vai ter todo um evento por trás, além do campeonato, com o painel lá trazendo o criador do Spawn, o dublador do Spawn, toda a galera da equipe da Netherrealm pra poder falar sobre o jogo. Eles vão trazer um trailer do Spawn ali neste evento. Então, assim, este Final Kombat, Alanios, ele é o pontapé inicial pra gente poder perceber que a Warner, junto da Netherrealm, eles estão de fato querendo investir em eventos próprios pra não só promover o game deles, mas poder trazer essas novidades também em um evento próprio que eles vão poder faturar em cima e não vão dividir a fatia do bolo com ninguém. E assim, alguém pode estar pensando, né, porque vocês são um canal que fala de Mortal Kombat, por isso vocês estão defendendo o jogo. Se alguém está pensando isso, eu vou ser muito sincero aqui, os meus jogos favoritos estão nesse line-up oficial, que é o Samurai Shodown e Marvel vs. Capcom. Eu gosto mais desses jogos do que eu gosto de Mortal Kombat. Então, eu teria todos os motivos do mundo pra falar, Kai, não, não vamos falar disso, Mortal Kombat flopou e tudo mais, embora isso aqui seja o canal que a gente fala bastante de Mortal. E outra coisa, embora a gente tenha essa opinião sobre o que a Warner e a Netherrealm estão fazendo aí agora pro futuro do Mortal Kombat, eu não fiquei feliz com essa decisão. Por quê? A Evo, cara, eu e o Alanios, isso é uma coisa pessoal nossa que agora a gente vai comentar com vocês, que a gente sempre teve uma tradição desde que a gente se conheceu. Toda Evolution que acontece, pra mim e pro Alanios, cara, é como se fosse Copa do Mundo. Exato. É como se fosse uma E3 que todo mundo para pra assistir. Eu e o Alanios é da mesma forma com a Evo, cara. É sexta, sábado e domingo. E o Alanios até costuma usar a frase, eu tô fechado pra balanço no final de semana, entendeu? Exatamente. Que a gente gosta, cara, por ser o maior evento de jogos de luta que acontece aí no ano e a gente gosta pra caramba de jogos de luta, óbvio. A gente para pra assistir e acompanhar todos os campeonatos assim dos jogos que a gente mais gosta. E pra mim, o Mortal Kombat é o meu jogo preferido. Eu gostaria demais de ver ele ali também entre esses jogos pra poder ser mais uma atração que eu iria acompanhar, mas não vai ter. E eu fiquei triste com isso. Então, assim, vocês têm aí duas opiniões diferentes a respeito da mesma situação, mas os dois aqui concordam na ideia de que isso não significa que o Mortal Kombat já era. De forma alguma. Na verdade, isso significa que o Mortal Kombat tá forte o suficiente pra empresa ter um trabalho todo especial. Não, não. Vai sair animação, vai sair o filme. Mortal Kombat já não é mais só um jogo. É muito maior que isso. É, ele virou um produto pra marketing, cara. Eles confiam na marca que eles têm ali na força dele. A gente já teve dois eventos aqui no Brasil que eles trouxeram etapas da Pro Competition pra cá, entendeu? A gente teve a Liga Latina aí também. Embora a Pro Competition aconteça dentro de outros campeonais de jogos de luta como o Combo Breaker, CEO, Final Round, que são campeonais que acontecem aí também, eles agora vão investir nisso de fazer os seus próprios como o Final Kombat vai acontecer agora. Isso eu acho que é uma jogada inteligente por parte deles porque eles vão monopolizar o público todo ali dentro e como eu falei não vai dividir a fatia com ninguém. É, exatamente. Então, se a gente tiver certo nesse entendimento, é uma jogada muito boa. Se não fosse algo muito vantajoso, eles não fariam, né? Falando pra nós, brasileiros aqui, cara, se isso fizer a NetherRealm ou a Warner trazer mais eventos de Mortal Kombat campeonatos pra cá, eu vou agradecer muito. Bom, meus amigos, só nos resta esperar aí pela EVO 2020. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo aí agora, poder comentar aqui embaixo a opinião de cada um de vocês sobre esses jogos da line-up da EVO 2020, sobre essa saída do Mortal Kombat aí do campeonato. O que vocês acham dessa estratégia da Warner e da NetherRealm de fazerem os seus eventos próprios aí? A gente vai adorar a opinião de vocês. E não se esqueçam, novamente, deixar o seu like aqui embaixo do canal e ativar o sininho pra ver a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada pra o poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Famos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto